Melhor dizendo, levantamento da bola para a boca do gol, viajou de cabeça o desvio, passa a bola para a última linha, chegando o Castan para desviar, bola para escanteio, esquerda bateu, fechadinha, bola viajou, soco, afasta, tira Kaique França, ela bateu a bola aqui pela esquerda, ela vinha para o time do esporte para a criação de contra-ataque, bola viajou de cabeça, passa, vai embora para fora, para cobrança, perna esquerda na bola, Vaz bateu no meio da rua, para o alto, ela foi embora para fora. Ele estava aqui na dureta, na grana de área, pode colocar na boca do gol, preparou o levantamento, solta a bola, cota aqui pela esquerda, na grana de área, Alan Ruiz bateu, bateu, rasteu, explode em cima do Coutinho e do Rafael. Para devolver para Coutinho, preparou, rolou, passa, desviada pelo Diego Mato. Alan Ruiz, autorizado para cobrança, vem para a batida, da dureta para a esquerda, perna esquerda, levantou na pique na área, o toque de cabeça no travessão. O Romarinho tentou o cruzamento, cruzou, boa bola, Fabrício Domingos ajeitou para Coutinho, passa, o tiro desviado para fora. Lucas Lima, dominando, trabalhando, rola a bola de volta na pique na área, toque de cabeça de novo, afasta, o time do Náutico voltou, na esquerda da grana de área, boa cacetada do Alan Ruiz, bate em cima da marcação. E que isso, Alan Ruiz deu a bola de graça, Paulo Sérgio armou para bater, bate para o alto, para fora. Lucas Lima, dominou, passou o Romarinho, perdeu na grana de área, rolou a bola para Fabrício, vai fazer, passa para fora. Romarinho, larga a bola para a ponta de esquerda, para Alan Ruiz, levantou a bola para a grana de área, passou, sobrou, linda bola, passa para o alto, para fora. Toda a bola que ele recopiou, levantou a bola na pique na área, o gol de cabeça, passa, direita do goleiro Kaique. Dominou, trabalhou, vai tentar colocar na grana de área, chamou para a perna de esquerda, bateu, passa, desviada. Rolou na pique na área, bola com o Coutinho, na trave, boa bola, Domingues vai fazer, bateu, passa, desviada para fora. A Lucas Lima armou a perna de esquerda, bate para o alto, para fora. O Cristian Barleta ficou aguardando, não chegou nele. Ela volta, agora o time do Náutico aqui no ataque, vem para Paulo Sérgio, tentou passar, foi travada, é falta. Vem para a cobrança, já para a batida, atirando a bola para o Patrick Alain, para a grande área, a bola deseada, de cabeça, mais, palma, Kaique. Limpou a jogada, chamou para a esquerda, cruzou a bola para o meio, Alain Ruiz, bateu, passa para fora. A Taque Barleta colocando para Pedro Nalimã, rolou na pique na área, a bola sobrou, afasta, Safan, se o time do Náutico tira de gol. Para a bola, a perna de direita, bateu, fechadinha, afasta, Kaique, em França no rebote, afasta, Castan. É, é, bota a bola aqui na entrada da grande área, voltou para o time do Náutico, atirando de longe, o Marco Antônio, ela vai embora para fora. Na grande área, Barleta dominou, trabalhou, chamou para a perna esquerda, para a direita, rolou na pique na área, bola batida. Wagner fecha, afasta a bola para a última linha. O Esporte conquista seu 44º título do Campeonato Pernambucano. Faz a festa, o torcedor na Arena de Pernambuco. 45.500 rubro-negros pernambucanos vieram assistir este jogo. Esporte 0, Náutico também no 0. Semana passada, o time do Esporte venceu o Náutico nos aflitos por 2 a 0. Veio com benefício do resultado, com placar à frente. 0 a 0 e o título do Pernambucano 2024 é do Esporte Clube do Recife. Repórteres do Escrata no gramado, gira do microfone da Jornal e da JC. Alô, João, alô, Antônio. E a final acaba em clima tranquilo, porque jogadores do Esporte foram cumprimentados pelos jogadores do Náutico. As comissões também se cumprimentaram e o Esporte é campeão pernambucano pela 44ª vez. Esporte campeão e chega à marca de 10 jogos sem perder. 4 jogos sem tomar um gol. Mariano Sosso é pela primeira vez campeão com seu time em Pernambuco, Alexandre.